Aqui vem o Boom Shakalaka! Melhor jogador da história da NBA com cada inicial, A, A, B, A, C, depois B, A, B, B, C, até chegar no ZZ, que foi o último vídeo. Mas os vídeos horizontais voltaram para ficar e qual é o vídeo de hoje? Esta volta marca com um vídeo tradicional que eu sempre faço todo início de temporada, que é com o maior salário de cada franquia da NBA ao começar a temporada. Se não me engano, esta é a quinta edição desse vídeo, então nós vamos falar time por time, em ordem alfabética, o maior salário do elenco atual. Três observações antes de começar o vídeo. A primeira é que vários de vocês sempre perguntam, o salário que tu mostra na tela é mensal? Não, é anual. Se fosse mensal, seria completamente fora dos padrões do mundo, um salário mensal de quarenta e tantos milhões de dólares. A segunda observação é que, quando eu mostrar o salário do jogador abaixo, vai ter o salário da temporada passada. O maior jogador, o jogador com o maior salário na temporada passada, pode ser diferente do vídeo da temporada passada, porque alguns times trocaram de jogadores ao longo da última temporada. Então, quando eu fiz o vídeo da temporada 21-22, era um jogador, mas quando eu mostrar o maior salário da temporada passada nesse vídeo, pode ser outro jogador. Deu para entender, né? Por fim, a terceira observação, essas informações eu peguei do site Hoops Hype, que é um site muito confiável para esse tipo de informações, de salários de jogadores e tudo mais. Essa informação pode diferir um pouco do salário que aparece em alguns outros sites, como o Basketball Reference, por exemplo. Eu levo em consideração o Hoops Hype, beleza? Então vamos lá, começando a letra A de Atlanta Hawks. Maior salário, Trey Young, pouco mais de 37 milhões de dólares anuais. Ele está de extensão renovada e deve ser o líder da franquia até, pelo menos, a temporada 2026-27. Na temporada passada, o líder era o John Collins, com 23 milhões. Boston Celtics, Jason Tatum, tem um maior salário com pouco mais de 30 milhões de dólares, mais um que deve ser o líder da franquia, pelo menos, até a temporada 25-26. Na temporada passada, já era ele, com pouco mais de 28 milhões. Brooklyn Nets, Kevin Durant, 44 milhões e 119 mil dólares. Ele está sob contrato até a temporada 25-26, mas, como ele até já pediu para ser trocado, não dá para garantir muito que ele vai liderar nos próximos anos, né? No ano passado, já era o Kevin Durant com 42 milhões, porém, no vídeo, era o James Harden. Ele acabou sendo trocado para a Filadélfia. Charlotte Hornets, Gordon Hayward, 30 milhões e 75 mil ao salário dessa temporada. Ele é o líder. Temporada passada, já era ele, com 29, quase 30 milhões. Chicago Bulls, Zach Lavin, no primeiro ano de sua extensão, que vai até 26-27, né? Temporada 26-27. 37 milhões, 096 e 500. Na temporada passada, era o DeMar DeRozan, com redondos 26 milhões de dólares. Cleveland Cavaliers, o líder, é o recém-chegado Donovan Mitchell, com 30 milhões e 913 mil, e está sob contrato até a temporada 25-26, mas já saibam que no ano que vem, começa a extensão do Darius Garland, que vai assumir a liderança. Já tem um spoiler do vídeo do ano que vem. Ano passado, Kevin Love, com pouco mais de 31 milhões. Dallas Mavericks, Luka Doncic, 37,096 e 500, exatamente o mesmo salário do Trae Young e do Zach Lavin, e não é coincidência, e ele vai estar na liderança, pelo menos, até a temporada 26-27. No ano passado, o Tim Hardaway Jr. teve o maior salário, porém, no vídeo, era o Kristaps Porzingis, mas ele foi trocado para os Wizards ao longo da temporada passada. David Nuggets, Nikola Jokic, pouquinho mais de 33 milhões de dólares. A extensão, que começará no ano que vem, renderá quase 58 milhões de dólares na temporada 26-27. Ano passado, já era ele, Nikola Jokic. Detroit Pistons, cheio de jovens em contratos de rookie. O maior salário é do veterano Bojan Bogdanovic, 19,550. Em 2021-2022, o maior era do Jeremy Grant, com 20 milhões. Hoje, ele está no Portland Trail Blazers. Golden State Warriors, nenhuma surpresa. Stephen Curry, 48 milhões, o maior salário. Em 2021-2022, também era o Stephen Curry, com 45,780. Houston Rockets, Harry Gordon, 19,5 milhões. E vale o asterisco, que o time ainda paga 40,8 milhões para o John Wall nessa temporada. Justamente ele, John Wall, era o líder na temporada passada, com 44 milhões e 300. Indiana Pacers, Buddy Hield, 21,177. É o líder na temporada passada, também era ele, com pouco mais de 23 milhões. No vídeo, era o Malcolm Brogdon, mas o Buddy Hield chegou no meio da temporada passada, ultrapassando ele. Los Angeles Clippers, Paul George, 42 milhões, 492,568. O Kawhi é listado com 42,492,492. 76 dólares a menos. Na temporada passada, Paul George também. Los Angeles Lakers, Russell Westbrook, pouco mais de 47 milhões. Eu segurei ao máximo o lançamento desse vídeo, cogitando uma possível troca, mas ela não aconteceu. Ano passado, já era o Russell Westbrook. Se alguém está se perguntando por que não é o LeBron James, o líder do Los Angeles Lakers, isso é porque o LeBron James nunca se tornou elegível para o Supermax, que é uma modalidade de contrato que permite que o jogador receba mais dinheiro ainda. O Russell Westbrook assinou justamente o Supermax lá com o OKC. OKC, Houston, Washington e agora os Lakers. Memphis Grizzlies, Jaron Jackson Jr., 28,929 milhões. Na temporada passada, era o Steven Adams, com pouco mais de 17 milhões. Miami Heat, nenhuma surpresa. Jimmy Butler, 37,653. Na temporada passada, já era ele com 36 milhões e um pouquinho. Milwaukee Bucks, Yannis Antaro Kumpo, 42,492,492. Ano passado, era já Yannis Antaro Kumpo com 39,300. Minnesota Timberwolves, aqui temos novidades. O líder é o recém-chegado, Rudy Gobert, com pouco mais de 38 milhões. Na temporada passada, era o Carl Anthony Towns. E o Carl Anthony Towns vai voltar à liderança na temporada 24-25, quando começará a valer a extensão recém-assinada por ele. New Orleans Pelicans, CJ McCollum, 3-3-3-3-3-3-3-3. Mas o Zion Williamson vai assumir o topo na temporada 24-25. Ano passado, também foi o McCollum, mas no vídeo estava o Brandon Ingram, porque o McCollum ainda estava em Portland quando eu fiz o vídeo passado. New York Knicks, líder do recém-chegado, Jalen Brunson, 27 milhões e 700. Ano passado foi o Julius Randle, porém o Julius Randle voltará ao topo em 24-25, porque no contrato dele o salário vai aumentando, e no contrato do Jalen Brunson o salário vai diminuindo. Aí tem um momento que o Randle ultrapassa ele de novo. Oklahoma City Thunder, Shea Gil, Jus Alexander, no primeiro ano de uma extensão de 5 anos, pouco mais de 30 milhões. No ano passado, foi o Derek Favors, com míseros, 9 milhões e 720 mil e 900. Orlando Magic, o maior salário desse ano, Jonathan Isaac, 17 milhões e 400 mil. Ano passado, era o Gary Harris, com quase 21 milhões. Ele continua no time, mas com um salário menor. Ele negociou um novo contrato. Philadelphia 76ers, se liguem na bagunça. O líder é o Tobias Harris. Ano que vem, assume o John B da liderança, até a temporada 26-27. Na temporada passada, era o James Harden, com 44 milhões, mas no vídeo, era o Tobias Harris. É confuso, mas é isso mesmo, porque o Harden renegociou um novo contrato com um valor mais baixo para as próximas duas temporadas. Ufa. Phoenix Suns, líder, Devin Booker, 33 milhões e 800. Na temporada passada, já era ele, com 31,650. Portland Trailblazers, Damian Lillard, 42492492. O mesmo do Giannis. Na temporada passada, também já era ele, 39,344. Sacramento Kings, também, sem nenhuma novidade. Darren Fox, pouco mais de 30 milhões, é o líder. Temporada passada, já era ele, com 28 milhões. Agora, temos uma surpresa no San Antonio Spurs. O maior salário é de Doug McDermott, com 13,750,000. Olha só. Na temporada passada, o maior foi do Goran Dragic, que chegou durante a temporada, porém, no vídeo, era o Derek White, hoje no Boston Celtics. Toronto Raptors, segue liderando Pascal Siakam, 35,5 milhões, aproximadamente, na temporada passada. Já era ele, com 33 milhões. No Utah Jazz, sem Donovan Mitchell e sem Rudy Gobert, Mike Conley retoma a liderança. Ele era o líder lá na temporada 2020-2021. Volta a liderança, com 22,680 milhões. Que nem eu falei, Rudy Gobert era o líder, com 35 milhões em 2021-2022. E para finalizar, Washington Wizards. Bradley Bill, de novo contrato, que vai até a temporada 26-27, é o líder com 43,279,000. Na temporada passada, o último ano do contrato anterior, era o suficiente para garantir a liderança, também para Bradley Bill. E aí, qual foi a maior surpresa para vocês? Foi Doug McDermott? Foi Jalen Brunson chegando como um furacão em Nova Iorque, depois de boas séries de playoffs, na temporada passada, pelo Dallas Mavericks? Digam aí nos comentários, o canal voltou para valer, então, se vocês não são inscritos, se por um acaso vocês estão aqui pela primeira vez, e podem ter pessoas que chegaram aqui pela primeira vez, afinal, eu não gravo há quatro meses, se inscrevam no canal, me acompanhem, comentem, compartilhem com os amigos, e daqui pra frente vai ter vídeo. Eu acredito que praticamente toda semana, aqui no Buxa Calaca, um grande abraço a todos, e boa temporada 2022-2023 para todos nós. Valeu!